Nossa, o Celso Russomano, meu Deus do céu, o Celso Russomano não tem valores absurdos não, irmão. Eu vou provar pra você. Gil do Vigor, o Celso Russomano tá aqui, você me vem trabalhar bêbado. Ah, o Gil do Vigor bugou, mano. Mercadão aberto começa a loucura. Começa a loucura, senhor Celso. Os funcionários aqui trabalham muito, viu? Sascasse pisoteada, leite com leite, com produto de limpeza, senhor Celso. Papel higiênico do lado do pão e do lado do homus. Papel higiênico aqui embaixo também, pimenta. Vai onde dá também, pão. Vai do lado do pão, olha lá, Celso. Pelo menos o pão tá do lado do pão. Pelo menos o pão tá do lado do pão, olha lá, Celso. Pelo menos o pão tá do lado do pão.